Música Obrigado Eles tem oito CDs gravados e um DVD São meus amigos O meu também Ele é pastor em Santa Catarina Na cidade de Criciúma Eles vão cantar, pastor Davi Os hinos Só depende de você Ao lado do rei Escolhido Vamos chamar quem, pastor Davi? O dueto Valci Indiome Aleluia Música Glória a Deus Não deixe que as lutas desta vida Que façam parar Não deixe que os sonhos se disfarçam Feito pluma no ar Não deixe, não deixe que a tristeza te impeça Te dar um sorriso Te dar um sorriso Não diga que perdeu essa batalha Vencer é preciso Deus está contigo Vai que Deus está contigo Vai que Deus está contigo tirando os espinhos No meio deste mar Deus vai abrir caminho E em terra seca você vai passar Vai que nessa peleja Deus é com você Milhares de anjos vão te defender Milhares de anjos vão te defender Empunha essa espada e começa a lutar Só depende de você clamar agora Só depende de você morar agora Que o milagre vai acontecer Deus já abriu o mar pode seguir em frente Derrubou cadeia Quebrou as correntes Você está livre e pode adorar Deus se levantou do trono para te abençoar Deus já abriu o céu e já não vou mandar A vitória está contigo é só continuar No meio dessas cinzas vai te levantar Porque o dono da vitória contigo está Vai que Deus está contigo tirando os espinhos No meio deste mar Deus vai abrir caminho E em terra seca você vai passar Vai que nessa peleja Deus é com você Milhares de anjos vão te defender Empunha essa espada e começa a lutar Só depende de você clamar agora Só depende de você orar agora Que o milagre vai acontecer Deus já abriu o mar pode seguir em frente Derrubou cadeia Quebrou as correntes Você está livre e pode adorar Deus se levantou do trono para te abençoar Deus já abriu o céu e já não vou mandar A vitória está contigo é só continuar No meio dessas cinzas vai te levantar Porque o dono da vitória contigo está Mais uma vez Deus já abriu o mar pode seguir em frente Derrubou cadeia Quebrou as correntes Você está livre e pode adorar Deus se levantou do trono para te abençoar Deus já abriu o céu e te abandonou lá A vitória está contigo é só continuar No meio dessas cinzas vai te levantar Porque o dono da vitória contigo está Deus contigo está Bem forte para Jesus Bem forte, bem forte Eu quero ouvir Bem forte para ele Bem forte Foi uma honra muito grande Quando recebemos o convite E nós queremos agradecer a Deus Pelo pastor Edson Feitosa Nos receber com muito carinho também Obrigado, irmãos Esse trabalho é lindo, abençoado E magnífico Vamos adorar ao Senhor Glória a Deus Parabéns, Viana Parabéns, Viana Parabéns, Viana Glória a Deus Olha essa letra Olha essa letra Jogaram você numa gola Deixaram você numa prova difícil demais Venderam você a estranhos Querendo acabar com os sonhos que Deus sonhou pra você Vivendo em terras distantes Sua luta e dor é constante e te faz sofrer É alvo de acusação Está vivendo em uma prisão E os sonhos não vê Você não está sozinho O Senhor está te vendo Se eu me engano, ela vai Ele está trabalhando E o cobeiro ordenando Para mandar te chamar Olha só Os teus sonhos não morreram É que pra Deus tem a hora Faraão irá sonhar Você vai depredar Pelo rei vai ser honrado Olha o que ele faz Deus vai virar teu cativeiro e te tirar dessa brisa E vai honrar seu nome Deus vai te colocar lá no palácio acertado com o rei Para governar os homens E os seus inimigos vão ficar surpreendidos com o que Deus irá fazer na sua vida Amém Adeus de vida cruel O amargo virou mel Sua vitória é garantida Você vai estar ao lado do rei Você vai se vestir como o rei Para sempre estar ao lado do rei E comer na mesa do rei Andar na carruagem do rei Ter autoridade de rei E ser aplaudido E ser aplaudido como o rei Deus é assim Quando quer agir Para honrar um filho seu Ele faz o impossível Como foi com José E na honrar a sua fé É só você acreditar Você pode acreditar Você pode acreditar e adorar ao rei Só imaginar que nós vamos estar ao lado dele Aleluia Maravilha Maravilha Você não está sozinho O Senhor O Senhor está te vendo Ele está trabalhando E o cobreiro ordenando Para mandar te chamar Glória Os teus sonhos não morreram É que pra Deus tem a hora Para olhar sonhar Você vai interpretar Pelo rei vai ser honrado Deus vai virar teu cativeiro E te tirar dessa prisão E vai honrar Seu nome Deus vai te colocar lá no palácio Assentado com o rei Para governar os homens E os seus inimigos vão ficar surpreendidos Com o que Deus irá fazer Na sua vida Na sua vida Adeus, vida cruel O amargo virou mel Sua vitória é garantida Você vai estar ao lado do rei Você vai se vestir como o rei Para sempre estar ao lado do rei E cober na peça do rei Andar na caruagem do rei Ter autoridade de rei E ser aplaudido como o rei Deus é assim Deus é assim Quando quer a gente Pra honrar um filho seu Ele faz o impossível Como foi com José Ir a honrar a sua fé É só você acreditar Amor e a sua tia 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 São quatro pessoas curadas do câncer Enquanto nós cantamos já pelo Brasil Um Foz do Iguaçu Amor e a sua tia 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 Diz, antes de Jesus não dá Dos seus olhos nada escondido Um escolhido não pode fugir Se Deus te escolheu, está te vendo Mesmo que estejas te escondendo Deus te chama e quer amar contigo Filho meu, não fuja, não te esconda na minha presença Eu de ti preciso, filho, agora é congelar Meia noite se aproxime, você como está? Fui eu que te formei no bar, te escolhi parceiro Eu passo para em minha obra, filho, ser usado Estarei contigo quando a provação chegar No vale da sombra da morte, no sol do deserto Saiba, filho meu, estarei sempre perto Tenho tua vida na palma da mão Não vou deixar o inimigo perigo, meu ungido Serei o teu refúgio, teu melhor abrir Na hora do perigo, a tua proteção Não vou te guardar, vou te proteger Pois amo você e não importa a prova que você passar Vou te ajudar, vou te defender A minha mão estará sempre estendida E na sua vida, quem cuida sou eu Ah, se não fosse a mão do Senhor Ah, se não fosse a mão dele O que seria de nós, meus irmãos? O que seria de você? Ele cuida de você? É uma oportunidade pra você nessa noite Viro meu, não fuja, não te esconda da minha presença Eu de ti preciso, filho, agora é congência Meia noite, te aproxime, você como está Fui eu que te formei do barro Te escolhi pra ser o vaso Farei minha obra, filho, ser usado Estarei contigo quando a provação chegar No vale da sombra da morte No sol do deserto Sai, meu filho, eu estarei sempre perto Tenho tua vida na palma da mão Não vou deixar o indivíduo ferido meu ungido Serei o teu refúgio, teu melhor abrigo Na hora do perigo, a tua proteção Não vou te guardar, ninguém vai te tocar Vou te proteger, pois amo você E não importa a prova que você passar Vou te ajudar, vou te defender A minha mão estará sempre estendida E na sua vida, quem cuida sou eu Quem cuida sou eu E cuida sou eu Faz uma palma bem forte pra Jesus, meus irmãos Aleluia Ampl�o 살� E não importa a prova que você passarам É a hora do perigo, quem cuida sou eu